O tabelião de notas poderá lavrar escrituras de desmembramento de bem imóvel rural, se a área a ser desmembrada e a remanescente não forem iguais ou superiores à fração mínima de parcelamento, FMP, impressa no código cível e R correspondente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 67. O tabelião de notas não poderá, sob pena de responsabilidade, lavrar escrituras de desmembramento de bem imóvel rural, se a área a ser desmembrada e a remanescente não forem iguais ou superiores à fração mínima de parcelamento, FMP, impressa no código cível e R correspondente.